Rapaziada, trabalhar com esse gelo, ter o que cortar é complicado E agora é três copões de vez Aí a mulher coloca a luva, né, porque esse gelo aqui tem que manusear Aí fica melhor manusear ela dessa forma Mas já encomendei o outro gelo Tá chegando Veram como é que demora um pouco? E é três hein papi, pega a visão Tô querendo alto E aí tá chegando já Vamos lá E aí 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 Obrigado.